E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje será minha rotina tentando ser produtiva. Sim, no vídeo de hoje eu vou tentar ser produtiva. Então nesse vídeo eu vou tentar ser produtiva, vou tentar gravar várias coisas pra vocês, tá bom? E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Então se você gostou, deixa o like no vídeo, tá bom? E comenta as sugestões de vídeos, o que vocês querem ver por aqui. E não esquece também de se inscrever no canal que estamos rumo a dois mil inscritos. E não esquece de me seguir no Instagram, que vai estar passando aqui o meu Instagram e o meu TikTok. Me segue lá pra gente não ficar mais próximos, tá bom? Então é isso, sem demora, bora lá pro vídeo. E uma das coisas que eu preciso fazer nessa rotina tentando ser produtiva é lavar meu cabelo e hidratar tudo certinho que tá precisando, tá bom? Então acompanhe os próximos capítulos. Pronto gente, essa foi a hidratação de hoje. Vai ser, né? Aqui tem hidratação, babosa e tem açúcar. Aí agora eu vou mostrar pra vocês qual foi a hidratação que eu usei. Da escala. Da escala eu usei esse patrão aqui. O original coquetel de frutas. Inclusive tá quase acabando, tá bem no final. Gente, agora eu vim no banheiro e vou lavar meu cabelo com shampoo, tá bom? Esse aqui é o banheiro que fica no fundo, que ele tem chuveiro, outro ainda não tem. Então eu lavo meu cabelo nesse e aplico a máscara no outro que é dentro de casa, tá bom? Então vou mostrar pra vocês agora o shampoo que eu vou usar. Eu ia usar outro shampoo aqui, mas só tá o descondicionador aqui, o shampoo tem que escalar e eu tô com preguiça. Então eu vou usar esse aqui, que é o Divino Cachos. Vou mostrar atrás pra vocês verem melhor. É esse aqui, ó. Divino Cachos da Hidrabel. Ele é um shampoo sem sal, tá bom? Menos agressão, mais suavidade. E ativa os cachos já na lavagem. E é esse que eu vou usar. Pronto, gente. Já lavei meu cabelo só com shampoo. Aí tá aqui na toalha, tá bom? Agora eu vou passar a máscara no meu cabelo, tá bom? Já mostrei pra vocês o que é que eu vou estar usando. Então eu vou aplicar a máscara agora. Quem sabe eu começo o repartinho no meu cabelo. Tô olhando pra lá porque eu estou olhando pro espelho, tá bom? Eu reparto meu cabelo em quatro partes, na verdade. É a parte de baixo e a parte de cima. E aqui é a mesma coisa. Pronto, gente. Já coloquei a máscara no meu cabelo, tá bom? Eu ia passar a máscara facial agora, mas eu tô com muita fome. Então eu vou logo comer e depois eu faço. Vou passar essa aqui, ó. Ó, essa máscara facial aqui, que é de carvão, tá? Mas com a máscara no rosto pra comer é muito ruim. Então eu vou logo comer. E depois que eu vou terminar de comer, eu passo a máscara rapidinho e já vou tomar banho. Então é isso, gente. Agora eu só preciso almoçar mesmo, tá bom? E depois eu faço a limpezinha da pele. E indo almoçar agora, carninha com arroz, feijão, farofa e uma guaranazinha, né, meu povo? Aí quando terminar de almoçar, eu venho aqui conversar com vocês. O look do dia vai ser esse aqui, tá bom? Essa saia aqui tá toda amassada, mas quando coloca no corpo ela estica. Ó, ela tem essa fenda aqui, tá bom? Tem esse negócio aqui, amarra aqui. É uma saia rosa linda, linda, linda. E eu vou com esse bóris aqui, gente. Ó, esse bóris preto, tá? Super vai combinar o preto com a saia rosinha. E esse vai ser o lookinho de hoje. Banho no tomado, meu povo. Agora eu vou vestir meu look, né? E finalizar esse cabelo. Lookinho da tarde vestir. Ó, gente. Ah, eu amei esse look. E vocês? E vocês? Gente, meus stories sempre tá muito barulhento por causa dessa criança aqui que tá assistindo. Entendeu? Então, por isso que é sempre um barulho. Cabelo finalizado, meu povo. Ó. E agora o que eu vou fazer? Cuidados básicos, né? Perfume, hidratante, essas coisinhas assim. Então, servieto. E agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? Meus amores, passando para encerrar esse vídeo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, mil desculpas porque eu não continuo esse vídeo. E fazer um vídeo mais longo, tirando a ser produtiva de verdade. Gravar vídeo e tudo mais com vocês. É que nesse dia eu tive que me ocupar, tá bom? Quem tá acompanhando lá nos stories sabe que meu pai montou uma loja. Então, eu me ocupei muito esses dias. Amanhã vai ser a inauguração, tá bom? Eu me ocupei muito, muito, muito esses dias pra arrumar lá a loja. Porque a loja inteira foi eu que arrumei. Tô dizendo isso em tudo que é lugar. Porque eu tô orgulhosa. Então, não deu pra mim gravar, tá bom? Mais coisa pra vocês. Mas eu tenho que encerrar esse vídeo e editar e postar ele do mesmo jeito. Pra não deixar vocês sem vídeo nenhum, tá? Então, eu vou postar esse vídeo pra vocês. Me desculpem e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Muito, muito, muito like, gente. Os vídeos tem até boa visualização. Mas vocês esquecem de deixar o like ou é porque vocês realmente querem. Gente, não vai custar nada. Não dura horas, não dura minutos, não dura nada. É só você clicar lá no ok e pronto. Tá tudo certo. Você tá ajudando uma pessoa a crescer na internet. Então, reflita bem sobre isso. Comenta se você gostou do vídeo. Comenta sugestões de vídeos que eu estou precisando muito. Sabe o que vocês querem ver por aqui, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal. Que estamos muito, muito, muito perto dos dias de 1.000 inscritos, tá bom? Não vejo a hora de bater esses dias de 1.000 inscritos. Me segue no Instagram, no meu TikTok. É pra gente ficar mais próximos. Sou bem ativa lá no meu Instagram, tá bom? Sempre apareço pra vocês. E eu acredito que se vocês querem me ver sempre, vocês vão gostar de me assistir no Instagram, tá bom? Então é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!